Bom dia pessoal, então eu tive um problema de saúde hoje, não pude comparecer e eu vou iniciar aqui uma das últimas matérias do curso que se chama integração imprópria, certo? E o fato de integral imprópria são integrais definidas, onde um limite de integração não é exatamente um número real, mas sim um limite. Então o primeiro tipo de integração imprópria que a gente vai ver é a integral de mais ou menos infinito. Então a definição é a seguinte, seja f uma função contínua e definida no intervalo da forma de a até infinito, ou seja, ela está definida do a em diante, até o infinito. A integral imprópria que a gente chama é a integral variando de a até infinito, certo? Desde o limite a até o limite infinito, e isso a gente define, integral de a até infinito, como sendo a integral finita de a até um t, um t fixo, e aí depois a gente manda esse t para infinito. Então basicamente essa é a definição de integral imprópria. E aí analogamente a gente define a integral de menos infinito até a, que segue mais ou menos a mesma definição. Ops. Então vamos calcular aqui um primeiro exemplo de integral imprópria, integral de 1 até infinito de dx sobre x ao quadrado. Então, integral de dx sobre x ao quadrado, a função sobre x ao quadrado de 1 até infinito, é assim, né? É uma coisa assim, tende a zero. E a gente gostaria de saber a área dessa região infinita. Então, como que a gente faz para calcular essa integral? Então, a integral de 1 infinito de dx sobre x ao quadrado, eu faço, aplico a definição de limite de integral imprópria, que é o limite de t até indo infinito, da integral de 1 até t de dx sobre x ao quadrado. Essa integral aqui é fácil de calcular, né? Integral de x a menos 2, é x a menos 1 sobre menos 1. E, então, dá menos 1 sobre x de 1 até t, que dá o limite, quando t atende a infinito, de 1 menos 1 sobre t. E esse limite trivialmente é 1. Certo? Agora, vamos calcular outra integral. Aqui eu tinha decaimento x ao quadrado. Certo? Decaimento x ao quadrado. Decaimento x ao quadrado. Vamos ver o que acontece agora com decaimento x. Então, a integral de 1 até infinito de dx sobre x vai ser o limite, quando t atende a infinito, da integral da região infinita de 1 até t de dx sobre x. Mas essa integral de dx sobre x, a gente sabe que a primitiva é o logaritmo natural. Então, vai ser o limite, quando t atende a infinito, do logaritmo de t menos logaritmo de 1. Certo? Logaritmo de t menos logaritmo de 1. Mas esse daqui é zero. Então, fica só o logaritmo de t quando t atende a infinito e essa dá a infinito. Então, vocês vejam que visualmente, aqui era 1 sobre x ao quadrado. E aqui, é a função 1 sobre x. Certo? Elas têm a mesma aparência, sim, esse mesmo decaimento. Mas vocês vejam que, no caso da função 1 sobre x ao quadrado, a área da região infinita deu finito igual a 1. Já no caso da função 1 sobre x, a área da região infinita deu infinito. Certo? E aí, a gente pode generalizar e perguntar o seguinte, para quais valores de p real, essa integral aqui de 1 ao infinito de dx sobre x elevado a p é menor do que infinito? Ali em cima, a gente fez os casos p igual a 1 e igual a 2. Agora, a gente está fazendo para um caso p genérico. Então, nota que a integral de x elevado a p, ela é x elevado a p mais 1 sobre p mais 1. Isso aqui, se p é diferente de 1, e se p é igual a 1, a integral dá o logaritmo natural. Certo? Então, tem uma mudança bem diferente de família de funções. Quando o p, ops, aqui era se o p é igual a menos 1, a integral de x elevado a p é o logaritmo de x. Certo? Então, essa integral tem um comportamento diferente quando p é diferente de menos 1 ou quando é menos 1. Mas o caso menos 1, a gente já fez ali em cima e deu infinito. Então, vamos aqui aplicar a definição de integral imprópria. Esse aqui vai ser o limite quando t tem de infinito, da integral de 1 até t, de x elevado a menos p, que é x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 de t até 1. O p menos 1 aqui eu tiro para fora do limite, certo? Eu passei com o sinal de menos já. E aí deu o limite quando t tende a infinito de 1 menos 1 sobre t elevado a p menos 1. E esse limite aqui, se p menos 1 for maior do que zero, t a p menos 1 tende a infinito. E 1 sobre infinito é uma coisa que dá zero, certo? Então, se p é maior do que 1, esse limite dá finito. 1 sobre p menos 1. Já se p é menor do que 1, 1 menos p... Deixa eu escrever aqui numa coisa que não apago. Se p é maior do que 1, então p menos 1 é negativo, certo? E aí, então, 1 sobre t a p menos 1 é igual a t a 1 menos p. E 1 menos p é positivo, porque p menos 1 é negativo. Então, esse limite aqui, ele daria infinito, certo? Então, a gente conclui que essa integral aqui é finita, 6 somente c, p é maior do que 1. Agora, vamos fazer outro exemplo. Integral de dx sobre 1 mais x². Então, aqui a gente faz a substituição trigonométrica x igual a tangente θ, certo? E, assim, se x é tangente θ, a derivada de x com relação a θ é secante ao quadrado. E a gente explora a relação trigonométrica 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. E a gente faz essas substituições trigonométricas e obtém que isso aqui é o arco tangente de x mais c. Mas, quando a integral é definida, essa constante c some. Então, isso aqui ficou a integral de 0 a infinito, de dx sobre 1 mais x². Ficou o limite quando t tende a infinito da integral de 0 a t, dx sobre 1 mais x², que é o limite quando t tende a infinito do arco tangente de t. E, quando t tende a infinito, o arco tangente tende a π sobre 2. Então, essa integral deu finita, certo? E, agora, aqui vem uma noção. A gente diz, simplesmente, que a integral imprópria converge quando esse limite existe e é um número real, certo? A integral de a até t, t tende a infinito, esse limite existe e é um número real. E dizemos que a integral imprópria converge absolutamente quando a integral imprópria do módulo da função converge. e a gente faz definições análogas no menos infinito. E vale a pena notar que, quando f é não negativa, certo? Não assume valores negativos, o conceito de convergência absoluta coincide com o conceito de convergência simples. E, agora, vem uma definição que eu quero fazer uma integral imprópria nos dois sentidos, de mais infinito a menos infinito. Então, se essas duas integrais impróprias de a até infinito e de menos infinito até a convergem, somente nesse caso eu posso definir essa integral de mais a menos infinito. E essa integral aqui, eu defino como sendo a integral de menos infinito até a mais a integral de a até infinito. Isso aqui é para evitar, por exemplo, se a gente tem a integral de menos t até t de x dx, a gente sabe que a função x é ímpar, certo? O gráfico dela é uma coisa assim, certo? Se eu fosse calcular essa integral de menos t até t, eu estaria calculando a integral dessa região aqui, menos a integral dessa região, mais a integral dessa região, isso aqui daria zero. Então, nesse sentido aqui, o limite quando t tende a infinito existiria. Mas só que eu não escrevo integral de menos a mais infinito de x dx igual a zero. Eu não escrevo assim, porque a integral de a até t, de qualquer a até t de x dx, ela não é um número finito, certo? Quando eu mando t tendendo a infinito. Isso aqui dá infinito, então não cai no conceito de convergência da definição que eu preciso aqui para definir a integral de menos a mais infinito, que eu preciso que essa integral aqui de a infinito converja e a integral de menos infinito até a converja também, para poder definir a integral de menos a mais infinito. E aí um teorema importante que a gente tem sobre integrais, é que a integral do módulo, o valor absoluto da integral, é menor ou igual à integral do valor absoluto. Ou seja, convergência absoluta implica convergência, mas não sai exatamente por essa desigualdade aqui, sai combinado com outras coisas, certo? Então vamos provar agora que a integral de zero a infinito de seno de x sobre 1 mais x ao quadrado converge. De fato, essa integral é difícil calcular ela no braço, encontrar uma expressão bonitinha para essa integral aqui, tal qual a gente fez nesse exemplo aqui, de dx sobre 1 mais x ao quadrado sem o seno. Mas o fato é que eu posso eu posso eu posso usar técnicas para mostrar que a integral converge para algum número, embora não saiba calcular o número. Então deixa eu fazer uma correção aqui nas minhas notas. Isso aqui está errado. Deixa eu apagar isso aqui, riscar isso aqui. de fato, seja f de t essa integral aqui deixa eu ver o que que eu fiz aqui. não, deixa eu permanecer. Faltou eu escrever ali, eu vou definir f de t como sendo a integral de zero até t do módulo de seno de x dividido por 1 mais x ao quadrado de x, certo? faltou colocar isso aqui. E aí essa integral aqui, eu noto o seguinte, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre x, porque se eu adiciono 1 no denominador, eu estou aumentando a divisão, certo? então, essa integral aqui, f de t que eu defini aqui, que é a integral que eu quero mostrar que converge absolutamente, essa integral é limitada por essa outra daqui por causa dessa desigualdade, e essa outra agora, eu uso que o seno de t é sempre menor ou igual do que 1, vai ser menor ou igual que essa integral daqui. E essa integral daqui, eu calculei lá em cima, e dá π sobre 2 de zero ao infinito, ou seja, a função f de t, ela é uma função crescente, em particular monótona e limitada. Então, pelo princípio da monotonicidade, se vocês lembram lá das primeiras aulas, esse limite aqui existe, ou seja, essa integral aqui converge absolutamente. Então, pelo teorema 37.1, essa integral converge. E agora, só uma consequência, que essa integral daqui, sem precisar fazer nada agora, eu sei que essa integral aqui, ela dá zero, porque eu sei que a integral de zero ao infinito existe, e essa função é par. Desculpa, essa função é ímpar, porque a função seno é ímpar. A função seno sendo ímpar implica que o gráfico da função vai ser uma coisa assim, mais ou menos, vai ser uma reflexão negativa nos dois eixos dos eixos positivos. Agora, uma função que é um pouquinho mais difícil de mostrar aqui, que a integral converge, é a função seno de x sobre x. de fato, é uma função assim, as oscilações vão se mantendo, mas vão ficando cada vez menor. E a diferença de todas essas áreas aí, ela converge a algum número que é igual a pi sobre 2. E aí, eu deixo como sugestão de exercício vocês mostrarem esses dois exercícios aqui. Certo? Digamos, não mostrar que isso aqui é pi sobre 2, mas mostrar, por exemplo, que a integral de 1 infinito de seno de x sobre x dx converge. E mostrar que a integral de módulo de seno de x sobre x diverge para infinito. Então, aqui está um gráfico da função seno de x sobre x. Vocês veem que dá mais ou menos isso aqui. E aqui dá o gráfico do módulo. Então, essas foram as integrais onde a integração imprópria é no mais e no menos infinito. Mas agora tem outro tipo de integração imprópria, que é quando eu tenho uma função contínua definida no intervalo nesse formato aqui, aberto em a e fechado em b. Então, tipicamente, eu quero calcular a integral até a pela direita nesse caso. Então, eu coloco a integral de a mais até b. Esse aqui vai ser o limite quando t tende a a mais da integral de t até b, ou seja, esse limite inferior aqui eu estou mandando a pela direita. e aí eu também tenho a integral do b menos até o a, que é quando eu faço t tende a b pela esquerda da integral de a até t. E a gente define o conceito de convergência e convergência absoluta dessas integrais de módulo ao caso anterior. Então, vamos calcular a integral de dx sobre 1 sobre raiz de x. Então, a gente sabe que a função 1 sobre raiz de x é uma coisa assim, né? Ela explode para infinito aqui. E à medida, então, que o nosso t vai tender a zero, a gente vai estar com a área de uma região infinita aqui, né? A gente gostaria de saber se essa integral converge. Então, isso daqui vai ser a integral de zero positivo de 1 até 1 de dx sobre raiz de x vai ser a integral finita até um t fixo até 1. E aí, eu faço o limite t tendendo a zero pela direita. E a integral de dx sobre x a menos meio, essa integral é fácil de calcular, é 2 sobre raiz de x aplicada de 1 até t. E isso aqui dá 1 menos raiz de t. E esse limite aqui dá 2. Então, vocês vejam que essa integral aqui convergiu. E aí, a gente faz a mesma pergunta agora, para quais valores de p real essa integral aqui de zero mais de xp de x converge. Então, vamos tratar primeiro o caso p igual a menos 1. p diferente de menos 1. Então, essa integral aqui vai ser o limite quando t tende a zero pela direita da integral de t até 1 que vai ser x a p mais 1 sobre p mais 1 de 1 até t que vai ser 1 sobre p mais 1 limite quando t tende a zero pela direita de 1 menos x a p mais 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre p mais 1 se p mais 1 é positivo porque se p mais 1 é positivo essa função aqui tende a zero quando t tende a zero. Certo? e aqui deveria ser t não x aqui deveria ser t a p mais 1 e no caso em que p mais 1 é menor do que zero então, eu tenho tipicamente t a p mais 1 é igual a 1 sobre t a 1 menos p e 1 menos p é positivo ops menos 1 menos p menos 1 menos p é positivo e então isso daqui explode para infinito quando t tende a zero e agora no caso em que p é igual a menos 1 que a gente trata separado dos outros casos a gente tem o logaritmo de 1 menos o logaritmo de t isso aqui tende a infinito então, a gente conclui que essa integral converge c e somente c p é maior do que menos 1 agora uma outra integral interessante de fazer é a integral do logaritmo na integral da singularidade logarítmica que é essa figura aqui que é essa região infinita onde a função logaritmo é negativa e aí lembrando que a integral do logaritmo fazendo por partes dá isso aqui x log x menos x mais c a gente pode verificar aqui nos limites usando o L'Hôpital aqui nessa etapa que essa integral de zero mais até 1 do logaritmo dá um número positivo um número finito negativo menos 1 e agora vem uma classe de exemplos interessantes que a gente pode estudar que são as funções que a gente não pode representar como a integral como funções expressar como funções elementares e essa aqui por exemplo é o caso da integral de dt sobre logaritmo de t isso aqui a gente não pode representar como funções elementares mas a gente pode adivinhar mais ou menos a ordem de grandeza dessa integral então vamos mostrar que essa integral aqui dá infinito em primeiro lugar e depois que esse limite aqui de 1 sobre x lnx da integral de dt sobre lnt é igual a 1 ou seja isso aqui quer dizer esse limite significa que a integral de 2 até x de dt sobre lnt é aproximadamente x sobre lnx certo é isso que esse limite está dizendo então embora a gente não possa calcular explicitamente essa integral a gente pode aproximar ela e aí por l'hôpital a gente sabe que essa função aqui lnx sobre x tende a 0 então isso significa que para algum x muito grande essa função fica menor ou igual do que 1 porque se ela converge para 0 uma hora ela tem que estar abaixo de 1 ou seja isso aqui significa que 1 sobre x é menor ou igual do que 1 sobre lnx se x é muito grande certo? e isso permite a gente enunciar essa desigualdade aqui integral de x zero infinito de dx sobre x é menor ou igual que a integral de x zero infinito de 1 sobre lnx e essa daqui a gente sabe que dá infinito a gente fez lá nos exemplos anteriores ou seja eu fiz uma cota inferior para essa integral aqui que é infinito ou seja ela tem que ser infinito ou seja o limite aqui esse limite que a gente queria calcular e mostrar que é 1 ele é um limite do tipo infinito por infinito ou seja a gente pode usar l'hôpital nele aí usando l'hôpital na integral a gente usa o termo fundamental do cálculo a derivada em relação a x dessa integral é o integrando aplicado em x ou seja 1 sobre lnx já essa função aqui de baixo eu derivo usando o regra do quociente e dá essa coisa aqui e aí depois simplificando aqui esses logaritmos eu fico com esse limite daqui e esse limite é fácil ver que dá 1 e aqui no conteúdo eu falo sobre transformar de Laplace mas isso não quero ver nisso agora e aí depois isso encerra a aula de hoje então qualquer dúvida aí vocês me mandam por e-mail um grande abraço pra vocês e aí e aí Obrigado.